Muitas vezes você não fica atordoado perante a tantas mudanças e transformações dessa sociedade repleta de rupturas? Pois é, a sensação que dá é que muitas vezes nós perdemos o chão. É justamente pensando em como encarar esse ambiente de intensas transformações que nós escrevemos o livro A Gestão do Amanhã. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salib. Nós somos autores do livro A Gestão do Amanhã. Nós gravamos esse vídeo para te contar os grandes diferenciais dessa obra e por que ela vai fazer tanta diferença aos seus leitores. Salib, vamos compartilhar aí quais são os diferenciais do nosso livro. Alguns, Sandro. Primeiro, nós somos os primeiros autores brasileiros a escrever um livro sobre o que está acontecendo no mundo hoje, no mundo de ruptura. Porque tudo que vem da parte literária, de conhecimento, vem de fora. Nos Estados Unidos, de uma realidade um pouco diferente da nossa. Tente da nossa, né? Exatamente. Então, nós somos os primeiros a identificar e traduzir isso de uma maneira prática. Aliando profundidade conceitual com casos práticos do Brasil também, com a nossa realidade. Exatamente. O segundo ponto, ele é o primeiro livro que no final de cada capítulo você tem do que fazer. Porque muitos dos livros que tem, você olha e fala assim, mas o que eu vou fazer? Então, nós vamos ter lá infográficos, nós vamos ter lá linhas de pensamento, checklist para você sair, acabar de ler o livro e poder implementar. Terceiro, ele é o primeiro livro que mostra a mudança no aprendizado. Hoje nós estamos com uma crise nas escolas de negócio muito grande no mundo inteiro, que estão perdidas completamente. Então, nós comentamos isso e damos soluções para onde você pode aprender a se desenvolver hoje no mundo de hoje, que é bem diferente do que uma maneira que se desenvolveu no passado. E nós somos o primeiro livro a falar das novas habilidades que os líderes têm que ter para desenvolver, para encarar esse mundo de ruptura, esse mundo das leis exponenciais, da lei de Moore, de um mundo crescendo rapidamente. Porque você vê todo esse monte de coisa correndo rápido, mas não sabe exatamente o que fazer. E nós estudamos aí três anos, né, Sando? Sem dúvida. Desde o nosso primeiro artigo na HSE Management até culminando esse livro. E muito reconhecido, inclusive, por autores internacionais, que nem o William Uri e o Thomas Davenport, que endossaram o livro. Os principais pensadores do mundo mundial. O maior empresário do Brasil, o Jorge Paulo Lemos. Endossou o livro também. Que foi a primeira vez que ele fez isso. Ele nunca endossou livro nenhum. Cristiane Correio, a escritora que mais vende livros do Brasil hoje. E o Walter Long, que é uma referência aí no mundo da internet. Um grande executivo, presidente da internet. Temos um endosso de toda essa galera que mostra que é uma obra e tanto. Então a gente quer convidar você a se envolver nesse projeto. Recomendar o nosso livro, que certamente nós causaremos grande impacto. Não só junto aos leitores, mas a sociedade em geral, que é o nosso principal objetivo. A gente conta com você, viu? Joia. 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 Obrigado.